Eu espero que você não tenha nada a ver com o que houve entre a Rosaura e aquele imbecil do Silvio. Eu? Claro que não, Patrício. Como pode pensar isso de mim, querido? A Rosaura me falou de um bilhete. E esse bilhete não apareceu. Esse bilhete só existe na cabeça daquela selvagem. Aquela mulherzinha continua tão louca como quando deu à luz. Por que não tranca ela no manicômio? Como assim? É preferível você internar ela no manicômio do que perdê-la, porque ela vai ficar com o Luiz Mário ou com o Silvio. Pense bem. A melhor solução é deixar ela completamente louca. Tranque a gata selvagem no manicômio. Quem é? Eu. Entra. O que está fazendo? Nada. Eu estava... Ponto um pouquinho de perfume para... Ficar cheirosa para você. É gostoso. Realmente é muito gostoso o seu perfume. Você ligou para mim? Foi você que ligou para... Me mandai a algum lugar onde supostamente eu ia encontrarmos a hora com outra. Luiz Mário, por favor. Realmente eu não sei do que você está falando. É um absurdo o que está dizendo. Se eu tivesse feito essa ligação, reconheceria a minha voz? Você podia ter mandado uma amiga ligar para mim. Luiz Mário. Eu não tenho amigas aqui. Você sabe. Minha única amiga é Eduarda. E ela tem sido como... Uma irmã para mim. Você sabe. Pai, me conta. Eu quero saber um pouco mais sobre essa história da ligação. Eu descobri que era uma armadilha. E fiquei com curiosidade de saber o que aconteceu. Luiz Mário. Por que você não deixa de pensar naquela mulher? Por que você não pensa em mim? No tanto que eu te amo. No tanto que eu te quero. Você me chamou de Rosaura? Oi, Helena. Eu me encontrei com a Luciana na agência. Ela pediu que viesse te ver. Diz que estava sozinha. Eu fico feliz que você tenha vindo. E eu ia te ligar para... Te pedir uma coisa. Ah, é? E o que quer? Pode começar a preparar nosso casamento. É sério o que você está me dizendo? É verdade? Não, peraí. É sério o que quer se casar comigo, Helena? Sim. Acerte tudo. Eu vou me casar com você quando quiser. Você, você me deixou o homem mais feliz da face da terra, Helena. Eu sou o homem mais feliz da face da terra. E foi isso que aconteceu lá no quarto do hotel... Onde a Rosaura e eu fomos chamados... Obviamente fomos vítimas de uma armadilha, não é? Mas quem pode ter armado essa cilada? Eu não sei. Eu acho que deve ter sido alguma das inimigas da Rosaura. Elas devem ter feito isso para que o Patrício também chegasse... E que aquela situação complicadíssima fosse toda armada. Na verdade, aquele indivíduo tirou uma arma... E tentou me matar por causa de ciúmes. É um estúpido. Que horror, Silvio. Ainda bem que o Patrício não atirou. É, ainda bem. Mas, na verdade, foi uma... Foi uma situação muito tensa e muito difícil. Claro. E você pensa em se afastar da Rosaura? É claro que não. Se eu tiver que arriscar a minha vida, Luciana... Eu arrisco. Mas por nada no mundo eu penso em me afastar da Rosaura. Pelo contrário. Agora, mais do que nunca, eu vou lutar por ela. Então, a Rosaura não será nem do Patrício... E muito menos do Luiz Mário. A Rosaura será só minha, Luciana. Só minha. Não, não. Eu não acredito. Você me chamou de Rosaura. Você me confundiu com aquela mulher. Você me confundiu com a gata selvagem. Eu não acredito. Maristela, Maristela. Desculpa, eu... Desculpa? Eu te perdoar? Como é que eu vou te perdoar? Você me confundiu com aquela mulher. Você não devia me confundir com aquela mulher. Olha, eu peço, por favor, que me deixe. Me deixe sozinha. Eu sou muito ofendida. Me deixe sozinha. Me desculpa. Eu sinto muito. Eu... Me sinto muito, Maristela. Me desculpa, por favor. Ele ainda ama, droga. Ele vai amá-la para sempre. O que eu posso fazer? Está sendo tão difícil para mim conquistar o seu amor. Eu te amo, Luiz Mário. Eu te amo, mas não sei o que fazer. Eu quero que o seu amor seja somente meu. Somente meu. Alô? Oi, princesa. Como vai? Sou eu. Como está se sentindo? Por favor, não me ligue, Silvio. O Patrício se atreveu a bater em você? Não, não, não. Mas para não despertar ciúme nele, é melhor não me ligar e nem nos vermos. Eu tenho medo que ele possa escutar em alguma extensão da casa. Rosauro, você não pode continuar morando com um homem de quem você tem medo. Você tem que deixá-lo. Você tem que abandoná-lo já. Ai, você não entende. Não entende nada. Por favor, não insista. Não me ligue mais. O que aconteceu? Desligou. Ela desligou e me pediu para não ligar mais para ela. Eu juro, Luciana, eu juro que não entendo como a Rosaura pode voltar para um canalha como o Patrício. Podemos deixar a gata selvagem louca e trancá-la no manicômio pelo resto da vida dela, Patrício. Internada no sanatório mental. Ela não será de nenhum homem. Deixá-la louca? É uma excelente ideia. Internada? Totalmente enlouquecida? Estão louca. Nem o Luiz Mário, nem o Silvio vão pensar mais nela. Vão terminar esquecendo ela. Mas não são só eles que vão perdê-la, Camélia. Eu também vou perdê-la. Sim. É verdade. Mas ao menos te restaria o consolo de que nenhum dos dois tirou ela de você. Não. Eu não quero a Rosaura louca. O que eu quero é ganhar o perdão. O amor dela. E sei que vou conseguir. A carta que tenho em minhas mãos é muito poderosa. Por recuperar a filha dela, Rosaura vai acabar me amando. Me amando. Dona Camélia. Já que o seu Patrício se nega a enlouquecer a selvagenzinha. Por que a senhora não deixa ela louca? Eu não pude comprar o presente para a irmãzinha do teu baldo. E pensar que eu queria tanto ter comprado alguma coisa para mim. Seria como ter comprado alguma coisa para minha filha. Meu Deus. Quem estará com a minha filha? Você não é o meu bebê. O meu bebê morreu. Ele nunca nasceu. Você não pode ficar comigo. Eu não sou a sua mãe. Não. Eu não sou a sua mãe. Aquele parque. O que eu fazia naquele parque. O que eu fazia lá com a minha filha nos braços. Aquela mulher. É aquela mulher, tia. Que mulher? Foi ela que me ajudou a dar a luz. Aquela mulher deve saber onde está minha filha. Se eu tivesse conseguido falar com aquela mulher. Se eu tivesse perguntado onde está minha filha. devolva minha filha. Onde está minha filha? Onde está minha filha? Algum dia eu voltarei a tê-la nos meus braços. Filhinha. Minha filha. Olha, se você estiver de acordo, eu posso acertar tudo. Tudo para a gente se casar daqui a duas semanas. Que tal? Você acha bom? Sim. Sim. Daqui a duas semanas está bom. Perfeito. Perfeito, meu amor. Eu prometo que vou fazer muito feliz. Eu juro que vou te fazer muito, muito feliz. Bom, eu preciso ir. Tchau, meu amor. Tchau, tchau, tchau. Nossa, que felicidade. Meu mocinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai ser só um golinho. Um golinho de nada. Vai ser só um. Eu vou ter força de vontade para não beber mais. Eu vou ter força de vontade. Não, não, não. O último gole, de verdade, vai ser o último. Eu hoje já estou curada, não vou mais beber, é só um golinho, para esquecer que o meu mozinho vai se casar com a Adriana. E ela vai ter um filho dele, um golinho pequeno, palavra de honra. Deve ser a Luciana. Ela não pode perceber que eu bebi. E... Ela não pode perceber que eu bebi. Ela não pode perceber que eu bebi. E aí... Helena, anda direitinho. A Luciana não pode perceber nada. Mãe! Oi, Helena. Eu vim te visitar porque soube que você estava morando aqui com a Luciana. É muito bonito. Fazia tempo que eu não te via, desde que saiu da clínica. O que você tem? O que aconteceu? Por que não fala comigo? É que eu me surpreendi muito com a sua visita. Eu não te esperava. Você voltou a beber. Você está bêbada. A minha pobre neta tem muito carinho por aquela garotinha chamada Angélica. Mamãe, a Rosaura vê naquela menina, a filha que perdeu. Quando será que ela vai se lembrar? Quando ela poderá realmente lembrar o que foi que fez com a sua filha? Essa situação é muito triste, mamãe. Não há nada pior para uma mãe do que perder um filho. Mas o pior é que ela não perdeu. O mais doloroso é que a Rosaura não sabe o que fez com a criança. Não sabe se deu para alguém, se a deixou abandonada em alguma rua. A coitadinha ficou transtornada quando deu à luz. O sofrimento dela só vai terminar no dia que a filha aparecer. Você realmente acha que aquela menininha vai aparecer, mamãe? A polícia continua procurando por ela. Mas não há pistas. Não se sabe de nada. A Rosaura garante ter visto a mulher que a ajudou no parto. Eu não consegui ver. Mas será que ela viu mesmo? Ou será que ela não imaginou tudo isso? Ou então tenha se confundido? Sinceramente, mamãe. Eu acho que ela se confundiu. Alô? Oi, Ivan. Olha, eu fiquei muito preocupada. Com a sua reação, eu percebi que não te agradou muito a ideia de que vamos ter um bebê. Adriana... Sim, eu sei. Eu sei que você teria preferido que eu não tivesse engravidado, mas... Olha, eu juro, Ivan, que foi um acidente. A única coisa que sei é que não podemos negar o nosso filho. Claro que não. Não vamos negar. O que mais me preocupa é que... Eu não sei o que os meus pais vão dizer quando souberem. Eu já sou maior de idade, mas o meu pai é muito moralista. Eu tenho certeza que ele vai começar a gritar como um louco que sou uma qualquer. Olha, Adriana, eu não quero que sinta medo, tá? Eu vou estar do seu lado para te apoiar. Ivan, a única coisa que sei é que... Nós não podemos nos separar. Olha, meu amor. Mesmo ou mesmo que você não me ame muito... Este filho nos une, você sabe. Ivan, você tem que se casar comigo. É claro que eu vou me casar com você. Sou um homem e assumo meus atos. Mas, na verdade, eu acho melhor a gente continuar esse assunto amanhã. Tá bom? Descanse bem. Tchau. Agora nós dois temos que falar muito seriamente. Quero que me explique essa sua falta de maturidade e essa irresponsabilidade de engravidar Adriana. Já. Tá bom? Amém. 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 Preciso de você. Preciso de você, Rosaura. Preciso de você. Também preciso de você. Preciso dos seus beijos. Preciso de você. Preciso de você. Eu não posso viver sem você. Não posso viver sem a sua doçura. Sem o seu perfume. Esse perfume tão delicioso. E essa boca que me enlouquece. Tudo em você me enlouquece. 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 Agora非常 docente. Me enlouquece. Me enlouquece. É a minha gata selvagem. Você voltou a beber, Helena. Eu não consigo acreditar. Foi só um golinho. Só um golinho e você não consegue ficar em pé? Eu não acredito. Você passou tantos anos na clínica para se reabilitar. E voltou a cair no início, Helena. Que tristeza. Oi, Bianca. Mas o que aconteceu com a Helena? Por que ela saiu correndo? A Helena voltou a beber. Eu tenho que jogar isso na pia. Eu tenho que jogar isso fora. Helena! Parece mentira, Helena. Onde foram parar todos aqueles meses em que esteve internada? De que adiantou tanto esforço naquela clínica? Para você fazer isso? Para recair? Como você foi capaz? Eu precisava. Desde que eu soube que a Adriana ia ter o filho do meu mocinho, eu precisava beber. Eu aguentei o mais que eu pude. Mas eu não aguentei me controlar mais. Menina, isso não é possível. Cada vez que tiver um problema, não pode resolver bebendo. Não pode fugir de tudo de ruim que acontece na vida, se escondendo no álcool. Você me decepcionou, Helena. Já chega! Já chega! Não me acusem nem me recriminem mais. Eu sei que não devia ter feito isso, mas eu não consegui me conter. Eu, gente, eu não consegui me conter. Helena, olha isso ao veneno. É veneno para você, Helena! O álcool é veneno para qualquer pessoa, mas especialmente para você. Me fala, me fala o que aconteceu com aquela nova Helena que saiu do centro de reabilitação. O que aconteceu com aquela Helena forte, a Helena lutadora, hein? Por que recair, Helena? Por que não lutar o máximo possível? Me perdoa. Eu não queria beber. Eu juro pelo meu filho que eu não queria beber. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Calma. Mamãe, eu quero dormir. Amanhã a gente conversa. Nada de amanhã. Nós vamos conversar esta noite. Olha, parece mentira que você seja tão irresponsável. Pelo visto, nenhum dos golpes que você recebeu da vida fez você amadurecer. Não acha que foi suficiente você ter passado meses e meses numa cadeira de rodas? Não foi suficiente ter um filho com aquela alcoólatra? Para agora repetir a mesma experiência de engravidar uma outra moça. Você não percebe a nossa situação? Você não vê tudo o que estamos vivendo nesta casa? Calma, mãe. Não grite comigo. Você é um irresponsável. E caso não tenha percebido as coisas que acontecem à sua volta, eu posso enumerar todas para que você entenda que o que menos precisamos neste momento é que você engravide a sua massagista. Não precisávamos de mais gente. Caso você não tenha percebido, a sua irmã Karine está doente. Muito doente. Não sabemos se ela vai se salvar. Nem você, nem eu estamos trabalhando. E o pouco dinheiro que tínhamos de reserva está acabando. E aí? O que você vai fazer, hein? Trazer a Adriana para morar nesta casa? E com quem vai sustentá-la? Com quem vai sustentar seu filho? Olha para mim, você é o irresponsável. Você não é ninguém para me falar de irresponsabilidade. Você não é um bom exemplo. Caso tenha se esquecido, você engravidou do pai da Karine sem estar casada. Você era apenas uma empregadinha dele. O que acontece comigo e com a Adriana pode acontecer com qualquer um. Você também teve uma filha sem estar casada. Não fale assim comigo! Não fale assim comigo! Eu estou cansada, Carlos. Cansada dessa vida de miséria. Cansada de ser morta de fome. Cansada das caduquices da minha mãe e das malcriações do meu filho. E ainda tenho que aguentar aquela pirralha que veio se meter na minha vida. Ah, Sônia, vê se não reclama. Graças à filha da gata selvagem, você está ganhando bom dinheiro e não contava com isso. Olha para mim. Eu ganhei tanto dinheiro fazendo trabalhos sujos, que aquela carcaça de carro que eu tinha, já troquei. Eu comprei uma caminhonete branca novinha. Uma beleza! Que tal? É verdade, tem razão. Esse dinheiro que estamos ganhando está caindo do céu. Mas também é verdade que estou farta de ser uma pobre etona. Eu gostaria de ser rica. Morar numa mansão. Ter empregados por todo lado que me atendessem em tudo. Está vendo? Aquela menininha dos infernos já começou a chorar. É, deve estar com fome. E o que me importa é que ela esteja chorando e que tenha fome. Vai falar para sua avó levantar e preparar a mamadeira. A vovó também está dormindo. Pois então você vai ter que preparar a mamadeira daquela pirralhinha. Ai, não seja inútil. Não fica aí parado como um tonto. Vai preparar a mamadeira. Vai, moleque. Carlos. Até quando eu vou ter que continuar aguentando essa pirralha? A filha da gata selvagem. Não seja estúpida, Sônia. Se a gente se livrar dessa menina, não podemos continuar espremendo Patrício Rivera. Aguenta. Aguenta que pode ser muito bom. Aguenta, vai. Devia ter sido mais forte, Helena. Não devia ter recaído. Eu não queria, prima. Mas eu não consegui me conter. Eu só ia provar um golinho. Eu só queria molhar os lábios com álcool. E eu queria acalmar a minha ansiedade. Mas assim que eu senti o sabor da bebida, eu não consegui parar. Eu não consegui. Tá bom. Fique calma. Olha, uma recaída não quer dizer que está tudo perdido. Tem que continuar lutando. Mas agora tem que ser mais firme que antes. Por que a minha vida? Por que a minha vida tem que ser assim? Por que tudo tem que ser tristeza para mim? Por que eu nunca posso sorrir? Por que nunca me acontece nada de bom? A minha vida é sempre a mesma. Dia após dia. Tristezas mais tristezas. O quê? Você vai dar uma de macho agora? Vai jogar na minha cara que eu tive uma filha sem ser casada? E isso te dá o direito de repetir o meu erro, Ivan? Por acaso ter errado como mulher? Me impede de ver os seus erros? Me desculpa, mamãe. Eu juro que eu não queria dizer nada do que eu disse. Você tem toda a razão. Eu meti o pé pelas mãos. Eu não fui nada responsável. Me desculpa, por favor. Ai, filho. Talvez eu não tenha sido a melhor mãe do mundo. Talvez eu não soube dar grandes exemplos. Mas a minha maneira, eu quero o melhor para vocês. Eu devia ter dado mais amor, encher vocês de doçura, carícias. Mas a vida me tornou fria. Eu não estou me justificando. Mas a verdade, a vida foi muito dura comigo. Com apenas 20 anos, eu me vi com uma filha nos braços. Sozinha e legal neste país. Sem família, sem amigos, sem trabalho, sem um pedaço de pão para pôr na boca. Tudo isso me endureceu muito. Todos os meus dias são iguais. Olha, olha, Helena, meu amor, olha. Em cada um desses dias, que parecem iguais, sempre tem alguma coisa que vale a pena lembrar. São coisas pequenas, coisas como... uma palavra que alguém pronuncia, um gesto, um minuto em que nos sentimos felizes. São coisas tão pequenininhas que, para fazer com que durem, temos que guardá-las nas nossas recordações para que não se apaguem, para que não somam. E essas coisas, quando conseguimos fazer que durem, se tornam um tesouro, Helena. E para você, tem que ser um tesouro um momento em que você conheceu o Ivan. Um momento em que você descobriu que o amava. Teria sido melhor se eu nunca tivesse conhecido o mozinho. Teria sido melhor que eu nunca o amasse. Não diga isso, você está enganada. Olha, não ter conhecido o Ivan, não ter amado ele, teria sido mais triste para você. De que adiantam os meus sentimentos, as minhas ilusões, minhas recordações, se são dolorosas e tristes. Por isso, eu sempre ambicionei chegar alto, ter dinheiro, todo o dinheiro que jamais tive. Embora eu nunca tenha cuidado de você e da Aninha, eu quero para vocês o melhor. Só o melhor, meu amor. Mamãe, por favor. Você tem que seguir em frente. Se eu nunca prestei atenção, nem cuidei de você, muito menos posso fazer isso agora. Agora eu tenho que cuidar da Karina. Do que pode ser seus últimos dias de vida. mas mesmo que você não tenha meu apoio, você tem que seguir em frente. Você tem que procurar uma solução para o problema da Adriana. Para isso, você é um homem, para procurar soluções. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu Deus, me ajuda, por favor. O que você está fazendo fora da sua gaiola? Verdinho, sem sono. Verdinho, sem sono. Sem sono. Ah, seu Luiz Mário, pensei que o senhor estivesse dormindo. Levantei para tomar um copo d'água. Não se preocupe, que eu sirvo. Acontece que eu sempre venho aqui a esta hora para a cozinha, porque esta hora me dá uma fobia terrível. Me diga uma coisa, seu Luiz Mário. O senhor soube alguma coisa da minha senhora, gata selvagem? É, porque eu vou conversar uma coisa para o senhor. O senhor não vai acreditar, mas eu aprendi a sentir um grande carinho pela dona Rosal. Ela é muito boa e eu acho que nós todos aqui fomos muito, muito injustos com ela. O senhor entende? Você tem toda a razão. Fico feliz que pense assim. Imagina, senhor, que agora que eu também faço parte do fã-clube da minha senhora, selvagenzinha, ela vai embora desta casa e eu vou confessar uma coisa, seu Luiz Mário. Eu não gosto nada de ficar trabalhando sob as ordens da dona Eduarda. Eu sei que ela é sua irmã e que eu não deveria falar dessa forma, mas... Mas a verdade, seu Luiz Mário, é que a dona Eduarda é muito humana. Eduarda matou! Eduarda matou! Matou! Eduarda! Eduarda! O que é que ele disse? Como é que é? Seu Luiz Mário, não dá atenção para esse louro louco, falador e tagarela. Ele nunca fica de vinho fechado. Não dá atenção para ele, não, ignora. Vem cá, verdinho, vim, meu amor. Vamos para a sua gaiola, querido. Vim, porque você é um louro bem língua comprida e mentiroso. Boa noite, seu Luiz Mário. Boa noite, Francisco. Sim. A minha mãe não me ama. Ela sempre grita comigo e me maltrata. A minha também não me ama, teu baldinho. A minha mãe não me visita. A minha única mãezinha é a Rosaura. Como vão as crianças mais bonitas e inteligentes dessa escola? Oi, Rosaura. Oi, meu amor. Você veio visitar a gente, é? Bom, eu acabei de comprar uns presentinhos e uma roupinha para sua irmã, Angeliquinha. Pode entregar para ela? Claro que sim, Rosaura. Eu quero ver. Oi? Tudo bem?